E aí galera, os dois Fordão onde tá aí ó, no meio do mato aí, daqui uns tempos vão dar uma geralzinha, uma reforma desses dois aí, agora a gente precisa entender se estão os caminhões, Fordão F600 e o outro Fordão F14000 Esse aí é o meu, o primeiro em marrom aí, feita escura, o branco é do meu irmão O primeiro em marrom aí eu já dei uma mexidinha dentro, já consertei os bancos que tava fazendo vergonha já que tava todo polho tá 100% não, mas já deu uma melhorada do que era antigamente é isso ai ai, ai ó, assiste ai meio da mata ai diferente de tamanho de um pro outro ai Valeu aí